A empatia é um sentimento que pode ser praticado. Uma das maneiras de exercitá-lo é mantendo um olhar de afeto sobre as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe aquele ditado popular, não faça com os outros aquilo que não gostaria que fizessem com você? Ele exemplifica bem o conceito de empatia. Eu sei que às vezes se colocar no lugar do outro acaba sendo um grande desafio. Você não precisa e não é obrigado a concordar com absolutamente tudo, mas respeitar as ideias e a história de vida da outra pessoa é o ponto principal. A generalização nunca é o melhor caminho, por isso não devemos julgar uma realidade que não nos pertence. Quando foi a última vez que você parou para dar atenção a alguém? Lembre-se que saber ouvir é uma arte. Ouvir com empatia é diferente de ouvir com nossos ouvidos. É uma escuta que envolve o coração e a busca por compreender o que realmente está sendo dito. Os indivíduos empáticos também possuem o dom da comunicação. Sempre encontram com muita naturalidade as palavras certas para os momentos oportunos. Nós precisamos cada vez mais de pessoas assim para transformar o nosso planeta em um lugar melhor. Espero que você seja uma delas. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até! Legenda Adriana Zanotto Tchau Tchau